Olá Canva Designer, tudo bem com você? Eu sou o Rob, eu sou o embaixador oficial Canva no Brasil e no vídeo de hoje eu vou estar te ensinando como melhorar aí os seus designs, como melhorar suas criações e transformar elas cada vez mais de uma maneira mais profissional e impressionar aí os seus clientes, tá bom? Mas antes de mais nada eu vou pedir para você já se inscrever no canal, deixar o seu like, apertar o sininho e aí embaixo tem o link da nossa comunidade que você pode entrar e lá nós falamos sobre Canva, são mais de mil pessoas lá falando exclusivamente sobre o Canva, essa ferramenta fantástica de design que vem revolucionando o mundo digital, tá bom? Então também tem um link aí embaixo para você acessar 30 dias grátis da versão Pro do Canva, que é a versão que eu utilizo, beleza pessoal? Mas você pode fazer isso tudo aqui na versão grátis. Mas para a gente começar aqui de forma bem rápida eu vou explicar para vocês algumas coisas, tá? Bom, quando você cria um design, por exemplo esse design aqui não fui eu que criei, ele foi criado pelo próprio Canva, é um template, eu só abri para dar uma olhada, tá? Então qual é a melhor maneira de você conseguir melhorar os seus designs e se transformar em um designer melhor, né? A melhor maneira é observando outros designs, trazendo inspiração, enfim. Eu vou fazer um outro vídeo totalmente falando sobre essa questão de inspiração, como você pode buscar isso na internet, como você pode criar ali o seu quadro de inspiração. Mas um lugar que eu uso muito para poder me inspirar todos os dias é o próprio Canva, tá bom? Para quem não sabe, o Canva tem uma biblioteca gigante de templates que você pode utilizar, tá? E esses templates, eles são, se você tiver a versão Pro, você pode utilizar todos eles de forma gratuita. E se você tiver a versão gratuita, você ainda tem aí vários templates que você pode utilizar, porém, tem uma diferença aqui, se você clicar para dar uma olhada, entra a versão grátis e a versão Pro, tá? A versão grátis tem 8 mil templates, que é muita coisa. E a versão Pro, você tem aí todos os templates de forma gratuita, são mais 60 mil templates, mais 60 milhões de imagens. E o que é legal, pessoal, é que esses templates são criados aí por designers profissionais, pessoas que já trabalham, que são contratadas pelo Canva, enfim, são designers profissionais. Então, como é que você vai fazer aqui? Aqui dentro do Canva, tá? Quando você abre lá a página inicial do Canva, ele já vai te dar alguns exemplos aqui de coisas que você pode olhar. Eu vejo muita gente utilizando aí essas postagens, essas coisas assim, usando só letras e tal, o que é muito legal, mas você tem muito mais coisas que você pode fazer. Então, vamos supor que você queira criar uma história do Instagram. Você tem duas maneiras, você pode, se você não sabe usar o Canva, tem um vídeo aí que eu ensino como usar, tá? Mas você pode criar aqui, que você vai criar uma em branco, ou você pode vir aqui e pesquisar. Então, eu vou colocar aqui, ó, Story no Instagram. Olha só que legal. Então, ele já começou a me dar ali vários e vários exemplos, que se você for Canva Pro, você pode utilizar essas templates de forma gratuita. Mas, vamos dizer que você quer aprender como esse aqui foi criado. Você está curioso ou curiosa para saber. Então, o que você vai fazer? Você vai abrir, tá? A melhor maneira de você aprender é observando. Então, você vai observar o que o designer fez aqui. Quais foram os elementos utilizados? Então, aqui você pode ver que tem um vídeo. Como é que esse vídeo foi colocado aí? Se você clicar com o botão direito, você pode desprender o vídeo. Olha só, o vídeo ficou menorzinho, tá? Como é que eu fiz aqui? Eu desprendi o vídeo do fundo. Ele não está mais no fundo, tá? Mas, então, quer dizer, ele tem um vídeo aqui. Eu já sei que tem um vídeo. Tem uma música. Olha só. E aqui eu tenho alguns elementos. Que elementos são esses? Eles estão agrupados. Eu vou desagrupar. Então, eu estou desconstruindo. E você não tem problema em desconstruir. Por quê? Você desconstrói o template, mas você não tem problema nenhum. Porque você está utilizando a sua conta. Você não está afetando ninguém. Então, você pode trabalhar nesse sentido e se inspirar para você criar. Aqui você já sabe que a pessoa está utilizando um vídeo no fundo. E tem aqui a questão dos Bobo Speech. Que é essa caixinha de... Eu não sei muito bem como é que fala em português. Mas essa questão do diálogo. Caixa de diálogo aqui, né? E aqui embaixo eu tenho uma animação. Olha só. São dois, na verdade. Eu tenho uma, duas. Uma animação. Então, como é que você vai fazer? Vamos supor que você queira criar algo semelhante. Então, você pode se inspirar. É assim que você vai conseguir... Vamos dizer assim. Melhorar os seus designs cada vez mais, tá bom? Então, você pode se inspirar aqui. Vamos procurar um vídeo. Vamos buscar aqui um vídeo. Vamos colocar aqui... Efect. Ok? Então, aqui são vários efeitos. Olha só. Esse efeito de fumaça aqui que é bem legal. Eu posso só soltar aqui em cima e ele já vai começar a aparecer para mim esse vídeo aqui do efeito da fumaça. Eu posso escolher um outro efeito. Colocar aqui, tá? E assim por diante. E você vai trabalhando aí o teu desenvolvimento. E aí, vamos dizer que você queira escrever. Vamos ver que letra que é essa aqui. Essa aqui a pessoa utilizou o Helvet's Cache. Alguma coisa assim. Então, você pode copiar e colar. Mas eu gosto de fazer todo o procedimento porque assim você aprende, tá? Então, você vai clicar aqui. Vai buscar lá pela Helvet's Cache. Que já vai estar aqui mais ou menos. E você vai começar a criar o seu design baseado nisso, tá? E aí, você vai vir aqui em elementos. Que você já sabe que ele está utilizando aqui. Olha só. Um bubble speech, que é um elemento, né? Vamos lá. Eu pesquiso sempre em inglês. Mas você pode pesquisar em português sem problema nenhum. Nós vamos procurar aqui por elementos. Elementos. Então, aqui, ó. Vou colocar a caixa diálogo para ver se aparece alguma coisa. Ó. Aparece aqui. Então, você vai lá. Vai procurar o que você quer. Você consegue olhar os tipos de cores que foram utilizadas. E acho que você me entendeu aí nesse sentido, tá? Então, existem várias e várias maneiras de você estudar. Você pode abrir quantos você quiser. E olhar como é que eles foram criados. Quais animações foram feitas. Então, eu recomendo você a fazer isso. Porque isso vai te dar aí uma visão. A gente chama que é o olhar do designer, né? Você consegue entender. E entender o que foi utilizado para se criar aquilo. As formas. Olha as coisas. Tenta enxergar as coisas de uma maneira como se fossem formas, né? Então, aqui você pode ver que tem um meio aqui. Por que ele colocou no meio? O que essa pessoa está querendo passar? O que o designer está querendo passar para essa pessoa quando essa pessoa vê esse design? Qual é a ideia? Então, você pode ver que esse daqui é um design bem minimalista, né? Com a comida no fundo. Bem focando aqui na comida, que é uma salada. Com esse fundo vermelho. Tem uma sombra legal aqui que foi colocada. Não sabemos se essa sombra... Essa sombra é direto da imagem. Então, não é uma sombra artificial. É uma sombra da imagem. Você tem mais um pouquinho de comida aqui que foi colocado. Então, para poder combinar. Então, são várias e várias coisas que foram feitas aqui para fazer com que esse design se mostrasse algo mais focado. Tem a combinação de cores, o contraste. Então, são essas coisas que eu convido vocês a utilizarem para que vocês possam melhorar aí os seus designs. Então, você pode olhar. Aqui tem uma infinidade de templates, tá? Que você pode olhar. Você pode pesquisar o que você quiser. E você pode modificar esses templates. Você não vai ter problema nenhum com isso, tá bom, pessoal? Então, essa é a minha dica para você. Se você quer melhorar aí o seu olhar, os seus designs. Se tornar cada vez mais profissional. E a outra dica, nós vamos fazer um outro vídeo no futuro falando sobre Instagram, como pesquisar. Contas no YouTube para você seguir, tá? Então, são várias e várias coisas que você pode utilizar. Essa aqui é muito legal. Olha só. É um vídeo aqui animado, né? Com o rapaz no fundo. Então, tem alguém dançando. E aqui, você pode ver o que tem aqui. Olha só. Eu tenho vários elementos. Então, isso que é legal. Eu posso desconstruir. Então, eu tenho um quadrado. Eu tenho vários elementos aqui que eu posso utilizar. E aí, tem uma música bem legal aqui. Não sei se vocês vão conseguir escutar. Vamos ver aqui como é que está. Você tem uma animação, né? Vamos começar aqui dessa parte. Não sei se vocês vão ouvir a música. Mas está aí. Tem uma musiquinha no final. É no fundo. E a ideia é justamente criar essa história animada. Tá, pessoal? Então, desconstrói. Pesquisa. Olha os designs. Seja bem curioso. Para você conseguir aprender a cada dia mais. E saber como que funciona. E melhorar os seus designs. Se você tiver alguma dúvida. Entra lá na comunidade. Deixa lá o seu like já no vídeo aqui. E pega aí 30 dias grátis do Canva. Para você utilizar. Um abraço. E até o próximo vídeo.